Bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo a mais um Saúde em Forma. Eu sou a Suelen Dutra e estou aqui para juntos caminharmos rumo à sua melhor versão. Nossos encontros acontecem de terça a sexta às nove e meia da manhã. Muito bate-papo, muita dica de nutrição e treinos. Então, ó, cola comigo. Vamos juntos? Nosso bate-papo dessa semana é sobre foco. Me conta, você já pensou, preciso ter mais foco para atividade física? Preciso ter mais foco na minha alimentação? Eu já tive esse pensamento diversas vezes. E descobrir caminhos que me levam ao foco que eu preciso para viver a minha melhor versão. É importante entendermos como funciona o foco. O que é o foco? É a nossa capacidade de concentrar energia para um objetivo certo. Então, ótimo. E como é que eu vou conseguir fazer isso? Existem três passos à base para a gente começar a desenvolver o seu foco. Primeiro, identifique no que você quer colocar foco. Você quer colocar foco na sua alimentação? Você quer colocar foco na atividade física? Faça a identificação do seu objetivo. Segundo passo, decida. Decida se você realmente quer isso. Você realmente quer ter uma vida mais saudável? Você realmente quer ter mais saúde? A decisão é o que vai te dar energia para se manter no seu foco. Três, planeje. O planejamento é fundamental para que você consiga ter foco, direção, energia exatamente para o seu objetivo. Pegou os três passos? Então, ó, agora papel e caneta na mão e mãos à obra. Nosso treinamento de hoje foi elaborado pela minha xará, Suelen Beckinsale. Rápido, objetivo. Vamos lá, vou mostrar para você os quatro primeiros exercícios. Primeiro, polichinelo. Ó, depois a gente vai para o salto com agachamento. Saiu daqui, vamos para a prancha. Prancha. Ó. Já fica no chão e vamos para o abdominal bicicleta. Simples? Então, vamos embora. Se prepara. Nosso treino vai ser uma tabata. 20 segundos, 10 de descanso. Bora. 10 segundos. Se prepara. Começando no polichinelo. Ó, atenta o apeto. Oi. Bora. Segura. Segura. Respira. 10 segundos. Vamos para o agachamento com o salto. Respira. Conciência. Em seu corpo. Respira. Vamos para a prancha. Respira. 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 Prepara Vamos lá, levantar abdominal Esse foi, acertinho Respira Foi Segura Boa Vamos voltar Vamos voltar, bola de chinelo, hein? Mais um náudio Foi Estamos começando a a aquecer o corpo Bora Respirar Muito bom Continua Rest Stump Vamos pro agachamento Respira Vamos Continua Oito Agora Não desiste Conecta com seu corpo Vamos Respira Não esquece de respirar Vamos lá Prancha Vamos, prepara Já estou esquentando Vai esquentando Foi 1 Prepara Abdominal Lembra de respirar 2 Segura Boa Descança Agora, 30 segundos de descanso E a gente vai fazer outro golpe desse Respira Mais 10 segundos Já estou passando também Pronto? 3, 2, 1 Foi! Segura Faz que eu não Respira Muito bom Troca Agachamento Vamos embora Agachamento com caldo Oi! Vamos Conecta com seu corpo Com consciência Vamos Movimenta Você É energia Vem Muito bom Continua Boa! Preparada para a prancha Conecta com consciência Com consciência Com consciência Coloca com seu corpo Vamos embora Bora! Não desiste Segura Bora! Bora! Boa! Pesou! Abdominal Vícipera Respira Conecta com consciência Com consciência Não esquece de respirar Vamos Segura Conecta com consciência Boa! Mais um Mais um bloco Desse a gente finaliza Aguenta Vamos embora Cone chinelo Foi! Vamos embora Não desiste Respira Muito bom Muito bom Vamos Sente a energia No seu corpo Sente Uhul Conecta Agachamento Segura Segura Que está acabando Vamos embora Três Dois Um Foi! Vamos embora Consciência Não precisa correr Uhul Conecta com você Respira Sente a energia Sente a energia No seu corpo Sente Uhul Muito bom Bora! Prouxa Uhul Está dando já Tassuai Está acabando Let's go Foi! Foi! Muito bom Consciência Não desiste Segura 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 Já falta mais um Vamos para o abdominal O último Vai! Segura Respira Foi! É o último Vamos! Segura Não desiste Está quase Vamos, 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 vamos Vamos! Uhul Que delícia! Treino incomplido com sucesso Você está pronto para viver o melhor dia da sua vida Vamos embora! Dica de saúde de hoje Eu tenho uma pergunta para você Você tem bebido água? A quantidade de água que você tem bebido é suficiente para o seu corpo? 70% do nosso corpo é composto por água A água é fundamental na condição do oxigênio, nutrientes, sais minerais e também na eliminação de toxinas, isso mesmo Mas como é saber se eu estou bebendo a quantidade correta de água? Vem a super dica! Você tem como calcular a quantidade de água que o seu corpo precisa Seguinte, papel e caneta na mão 35ml por quilo corporal Simples, está vendo? Uma pessoa de 70kg tem que fazer o consumo de 2,5 litros de água por dia Agora você já sabe exatamente quanto que você vai precisar de consumo de água diário Então, ó, papel e caneta na mão, bora!